O que é o Kremlin? Que nos dias de hoje não existe ideologia por trás do governo Putin. E esse é um tremendo erro. No mundo globalizado, a KGB e outros serviços de inteligência russos foram influenciando movimentos políticos independente do seu ponto de vista, tanto na Rússia como no exterior, desde que possa servir, obviamente, aos interesses da federação russa. A Rússia putinista usa de forma equivalente teses neoimperialistas, conservadoras e comunistas para confundir e aborda essas supostas contradições com a finalidade de alinhar o máximo de interesses possíveis com o plano final da Rússia. Na Rússia de hoje, existem empresas com nomes que vão de coroa kizarista, sorvete União Soviética, sem que isso não surpreenda ninguém. Apoiam o capitalismo da mesma forma que apoiam o comunismo, numa clara intenção de confundir a todos. Mas vamos falar de Alexander Dugin, aquele que é considerado o principal ideólogo do Kremlin e que criou essa bagunça organizada entre ortodoxia tradicional, teorias geopolíticas eurasianas e seu próprio misticismo numa releitura da banalidade do mal de Hannah Arendt. Dugin determina que o mundo precisa ter vários polos geopolíticos e a união dos cristãos ortodoxos contra o liberalismo ocidental, tanto na parte econômica como social. Ele exige a criação de outro modo de vida para os eslavos orientais, ou seria escravos orientais, em um estado nacional, pós-soviético, sem o consumismo, gerado por mercados desnecessariamente livres e sem as exibições inadequadas de sexo na vida pública. Entretanto, sua principal narrativa é motivada pela negação de tudo o que é percebido como ocidental e ao desejo anglo-saxão de liderar o mundo livre. Seus apelos para restaurar a glória de Moscou, ao seu devido lugar nas redes do poder, são o que há de mais totalitário, já que ele define de forma clara que o comportamento humano precisa ser ditado pela ideologia global determinada pelo Estado. Isso não difere muito da tese de Klaus Schwab, do Great Reset, do Fórum Econômico Mundial de Davos, que acredita que o comportamento humano precisa ser determinado por tecnocratas e grandes empresários que teriam maiores informações para determinar o futuro e o caminho da humanidade. São teorias semelhantes e apenas divagações do comunismo para controlar o futuro da humanidade da forma mais antiga e real que existe, que é a eterna busca pelo poder. De acordo com Dugin, a antiga União Soviética pertence a Moscou. A Bielorrússia, o excelente aluno soviético, segue este programa sendo um regime fantoche. Aos olhos de Putin e Dugin, a Ucrânia deveria seguir o mesmo caminho. Ter um presidente que se reporte a KGB. Quando em 2014, Viktor Yanukovych foi expulso do cargo de presidente a pedido do povo ucraniano, Putin começou seu ataque às frentes de energia e informação. Foi então que Dugin pediu abertamente a morte de ucranianos. No discurso de Putin para sua vitória sobre Kiev, ele disse que a Ucrânia nunca pertencerá ao ocidente, que os anos de 1991 e a queda da União Soviética foram uma tragédia geopolítica, mas que agora a ordem será trazida de volta. É assim que Putin quer que ele seja lembrado, como o homem que reverteu a trágica queda da União Soviética. Até Hamzan Kadirov, chefe da República Tchetschena, pediu que Zelensky se desculpasse com Moscou. Como você se atreve a sonhar em ser um Estado soberano? A guerra da informação contra a Ucrânia é um clássico da escola surrealista. À medida que o culto da guerra de 1941 a 1945, a grande guerra patriótica, ainda existe na Rússia, acusar o oponente de todos os tipos de fascismo, nazismo, é uma técnica de propaganda padrão, imediatamente compreendida e reconhecida em todo o bloco oriental. Por exemplo, a mesma acusação foi feita contra soldados do exército nacional polonês, que na década de 1940 lutaram contra Hitler e contra Stalin. O crime deles foi não ter se submetido ao controle de Moscou. Depois de 2014, é fácil obter imagens de bombardeios. A guerra é contínua na parte leste do país, com vítimas de ambos os lados do conflito. Adicione agora o simbolismo do regime Azov, crie jornalistas do nada que só informam sobre o leste da Ucrânia e você pode facilmente vender a ideia de um genocídio ucraniano. O que é desconcertante é que muitos acreditam nesses documentos e nessas narrativas. A propósito, um fenômeno perturbador e um sucesso preocupante da agenda de Dugin é que muitos conservadores parecem estar presos em outra marca da propaganda russa que toca o chamado problema dos valores familiares. Eles acham que a Rússia poderia contrariar o que eles descrevem como marxismo cultural ocidental. Enquanto isso, a taxa de aborto na Rússia é a mais alta do mundo. Os russos europeus raramente têm mais de um filho. E o país também ocupa o primeiro lugar em homicídios na Europa e suicídios globalmente. Dois terços dos russos se declaram ateus, em comparação com apenas um terço nos Estados Unidos. É um país conturbado e traumatizado, onde o respeito pela vida humana é muito menor do que no Ocidente. E, no entanto, alguns conservadores parecem tão desconfortáveis com manifestações modernas e, naturalmente, infelizes, do seu ponto de vista, de liberdade sexual que acham que podem ser inspirados pela Rússia. Na realidade, eles só acreditam em falsas dicotomias projetadas por Dugin. Certamente você não encontrará desfiles gays, agitação liberal agressiva ao estilo americano ou críticas gerais à vida familiar normal na Rússia. Mas é porque você dificilmente encontrará liberdade de expressão lá. Além disso, os gays são espancados ou, se tiverem a infelicidade de viver na Chechênia, de Kadirov, eles são torturados e mortos. Obviamente, é fácil elogiar o que você não sabe se souber apenas o que critica. Deve-se notar também que muito do que é chamado de marxismo cultural foi lentamente introduzido nas instituições ocidentais e na cultura pop por ninguém menos que os agentes de influência da KGB. Seguindo a cartilha de António Gramsci, um exemplo claro de manipulação por divisão e fabricação de conflitos. Devemos lembrar que, embora as histórias possam mudar o mecanismo e interesses de propaganda de Moscou, por enquanto, permanecem semelhantes ao do século passado. E antes de examinar uma afirmação, devemos sempre nos perguntar Mas quem está se beneficiando dela? E antes de examinar uma afirmação, devemos sempre nos perguntar